coisa lá, toda hora. Agora, nós temos uma novidade para vocês, uma novidade maravilhosa que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão adorar essa novidade aí, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma coisa assim fora de série. Olha aqui, que espetáculo, gente. Espetáculo. Porra, uma coisa assim, realmente... Eu ia esperar a live encher, mas depois... Olha aqui, olha aqui. Para quem não acredita em democracia no Brasil, você que está desanimado, que não acredita mais na democracia brasileira, que acha que as urnas não são confiáveis, que acha que o STF... Seus problemas acabaram. Olha aí, Vitória Lula garante. Confiamos no sistema eleitoral brasileiro. Olha aí. Vitória... E tem o selo, o selo da CNN, gente. Selo CNN de qualidade, de credibilidade. Agora sim. Seus problemas acabaram. Vitória Lula com o selo CNN de qualidade. É uma maravilha isso, gente. Você que estava descrente da democracia, que não acreditava mais no Brasil, né? Que vota de um policial, mas elege um cantor de axé aí. Seus problemas acabaram. Agora vai, Vata. Agora vai. Porque a Vitória Lula, ela garante para você, ela garante que o sistema... É porreta! Como diz o pai d'égua, porreta esse sistema. Porreta! É porreta! A Vitória Lula falou que é porreta! Vai lá que a CNN garante. A CNN... Ó, assine... Não, a Vitória falou, assine embaixo. Vamos no cartório. Selo CNN de qualidade. Agora nós estamos salvos, gente. A democracia brasileira está salva. Japão que se cuide, porque nós vamos passar a economia japonesa. Agora a gente passa o Japão. Agora a gente... Agora é uma maravilha! Uma má Vitória Lula. Falou, gente. Falou. Falou que isso aqui é só que a democracia, que vai dar tudo certo. Pra que se dispara com isso? Ela falou, rapaz, que as urnas são confiáveis. Olha que maravilha. E não existe, viu? Olha, gente. Não existe guerra híbrida no Brasil, não, viu? Não existe. Aqui ninguém manipula nada, não. Opa, aqui é tudo as claras. As claras. Vitória Lula, ela veio aqui para nos trazer bolinhos, como ela fez. Ela trouxe bolinhos para os brasileiros. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E tem gente que ainda não acredita nas coisas que eu falo, pessoal. Que o Brasil é um puta alvo. O Brasil é um puta alvo. É um puta de um alvo, meu filho. É um puta de um alvo. Tá na cara, gente. Pelo amor de Deus, tá na cara que esse país vai se fuder. Não tem outra palavra. Tá na cara que a gente vai quebrar. Vai se dar muito mal. Tá muito na cara, brasileiro. Tá muito na cara que a gente vai se dar muito mal. Tá muito na cara, tá? Vocês desconfiem. Essa mulher derrubou o governo da Ucrânia em 2014, gente. Em 2014. A Ucrânia mergulhou numa guerra civil por causa dela. Por causa dela. Por causa dela. Ah, se o YouTube der o cartão vermelho, paciência, gente. Também não posso fazer. Eu não vou mentir, né? Eu não posso mentir, gente. Eu não posso mentir aqui pra vocês. Eu não posso mentir. Olha aí, ó. Tá na cara. Aí fica difícil. Então, pra quem acha que as coisas estão bem, que as coisas... Ó, ontem o Biden falou que ele quer dar um dinheiro pro brasileiro pra gente não mexer na Amazônia. Vai dar uma mixaria, né? Vai dar um navio velho, pega um navio velho americano lá, manda pra cá. Ainda vai ter gente fazendo vídeo dizendo que novo navio da Marinha Brasileira, novo navio velho da Marinha Brasileira, esse moleque idiota que vocês gostam de assistir. Ainda vão fazer vídeo disso. É isso. É o FBAPA. O Sérgio Porto tava certo. É o FBAPA. Festival de besteiras que assolam o país. Festival de besteiras que assolam o país. Mas vamos se ferrar, bicho.